As agências da Receita Federal e até o programa do Imposto de Renda na internet não funcionam hoje durante o feriado. Mas a partir dessa quarta-feira, o contribuinte atrasado pode entrar na página da Receita, fazer a declaração do Imposto de Renda e enviar normalmente. Só que vai pagar multa. O valor começa em R$ 165, mas pode chegar a 20% do imposto devido. O valor varia também de acordo com o tempo que o contribuinte demorar para entregar a declaração para a Receita Federal.